Olá, hoje eu quero falar sobre as festas de final de ano, sobre o Natal, sobre o Réveillon, nesses tempos de pandemia. E quero fazer uma conversa com você idoso, com você idoso, que deve estar seguro, ansioso, para ver como é que vai ser feita essa organização dessas celebrações que vocês sempre se acostumaram. E para você, familiar de idoso, que tem na sua família e pacientes, indivíduos idosos, e que também tem essas dúvidas. Eu quero colocar inicialmente uma coisa importante. Duas coisas não podem acontecer. A primeira é assim, nós não podemos fazer de conta que nada existe e continuar tudo igual. Quer dizer, as festas não podem ser do jeito que sempre foram. Não podem. Nós temos que mudar alguma coisa. E a segunda, a solução para isso não é excluir o indivíduo idoso dessas festas. Nós temos que incluí-lo, tá certo? Porque ele já foi muito excluído durante todo esse ano. Então, nós podemos tomar alguns cuidados para a organização dessas celebrações. A primeira, talvez, o cuidado maior é diminuir o número de pessoas dessa festa. É uma festa restrita. Agora são celebrações restritas. As famílias têm que ficar mais dentro do seu núcleo. Não é momento de chamar o vizinho, de chamar o cunhado, de chamar o parente do parente, a namorada do namorado, entendeu? Então, incluir muita gente. Coisa que nós sempre fizemos e sempre gostamos. Então, essas inclusões, elas podem ser limitadas. As festas têm que ser com o número menor de gente. Que isso a gente facilita, diminui muito o risco de contaminação. Também temos que escolher lugares arejados, né? Vamos fazer com que esse covento transite por esses ambientes. Se a gente puder usar o quintal, se a gente puder usar o gramado, se a gente puder deixar janelas abertas. Seria muito importante isso pra gente nesse momento. A outra coisa é o seguinte, nós temos que mostrar o nosso carinho, o nosso afeto de uma outra maneira, que não seja com um abraço e com um beijo. Então, ele não vai ser o Natal que a gente vai dizer pra pessoa que a gente gosta dela. É pra dizer o Feliz Natal abraçando e beijando. Talvez a gente invente de um outro jeito, né? A gente cante, os netos façam uma música para os avós, né? As pessoas cantem junto, as pessoas, mas elas não precisam ter contato físico tão direto nessa noite de Natal. A outra coisa importante pra gente pensar é o seguinte, a gente pode, muitas vezes, que a família é muito grande, a família é muito grande, tem três filhos, cada um tem uma família grande. Por que não fazer um rodízio? Por que não fazer... Olha, é o seguinte, então, na hora do almoço vai um filho com a sua trupe, na hora do jantar vai o outro com seus filhos, tá certo? E isso talvez seja uma coisa interessante, porque não deixa aquele indivíduo idoso nunca sozinho, tá certo? Nunca sem essa resposta afetiva e todo mundo vai conseguir fazer uma celebração interessante. Então, talvez o rodízio entre os familiares durante essas festas seria uma coisa interessante. E a gente poderia incluir outras pessoas, a gente poderia incluir outras pessoas usando a tecnologia, tá certo? Talvez com o computador, com o celular, fazendo aí uma reunião remota, vai ser interessante, vai ser uma coisa inovadora pra esse Natal. Agora, gente, se qualquer um de nós que tiver um sintoma, um sintoma sequer, mesmo que ache que é pouco, mesmo que ache que não deve ser o coronavírus, evite participar, evite participar, porque uma pessoa contaminada numa festa de 10 pessoas, nós vamos gerar grandes problemas, tá certo? Então, aquilo que era pra comemorar a vida, a saúde, a esperança, passa a ser um problema pra todos nós, entendeu? Então, vamos lá, gente, vamos lá, vamos festejar um Natal importante de um ano difícil, tá certo? Mas com responsabilidade, com responsabilidade e com foco naquele grupo que mais sofreu durante esse ano, o Grupo Diz Idosos. Um Feliz Natal, um grande ano pra todos vocês, mas com responsabilidade.